Atenção vestibulandos, a Fundação Vunesp alterou a matrícula do vestibular da Unesp e já vale para o vestibular de meio de ano. Agora o candidato deve checar a lista geral de classificação do curso e declarar interesse pela vaga. Só então vão ser divulgadas as listas para a primeira e segunda chamadas. A lista dos aprovados no vestibular de inverno foi divulgada e a declaração de interesse deve ser feita entre os dias 13 e 15 de julho. Para isso é preciso acessar o site da Unesp. A convocação para a primeira chamada sai no dia 17 e a matrícula será realizada no dia 19. Outras informações no site da Unesp ou pelo telefone 11 3874 6300. Continue ligado na nossa programação. Tchau, tchau.